Principais destaques do dia começando. Vem comigo! Boa tarde, pessoal! Semana terminando hoje, dia 3 de junho de 2022. Sou Evandro Lima, analista técnico CNPI, e vamos dar uma passadinha pelas principais bolsas ao redor do mundo, falar do nosso carro-chefe Índice Bovespa, e, claro, também analisar as ações mais votadas por vocês na enquete que eu solto todos os dias aqui nesse grupo que vocês estão vendo aí embaixo, um grupo que eu criei voltado ao iniciante lá no Telegra. Já te convido a participar. Só que antes de começar, já deixa aquele seu joinha. Se você é novo, aproveita para se inscrever no canal e clicar no sininho também para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. Bora! Vamos lá! Bom, semana terminando, e novamente o tom mais negativo está predominando aqui nos mercados. A gente está vendo nesse momento a Alemanha caindo 0,2%, Milão 1,1%, Paris 0,2% e Londres 1%. Estados Unidos também em baixa, Dow Jones menos 0,9% nesse momento, Nasdaq 100 menos 2,7%, cai forte, e o S&P 500 menos 1,5%. Aqui do nosso lado, nosso caos-chefe, Bob, também, hoje, um pregão negativo, devolvendo o otimismo mostrado ontem, né? Mas, de qualquer forma, ele ainda está apontado para cima. Então, ele está brigando aí, tentando retomar o viés positivo, evitar a formação de topo. E essa baixa que ele está fazendo no pregão de hoje, ainda não significa que ele fez topo. Está na briga aí, tentando manter esse viés para cima. E se isso se confirmar, a gente tem como próximos objetivos a resistência aqui em 114,800, e depois 115,735. Agora, do lado do S&P 500, situação está um pouco mais difícil. Depois da alta porte que ele mostrou no pregão de ontem, tentando romper essa linha de tendência de baixa, e se aproximando da máxima do dia, da resistência de 4.185, hoje ele volta forte, abaixo dessa LTB, ou seja, está numa situação de indefinição. Por um lado, a gente tem essa tendência de baixa principal, de curto prazo, por outro lado, uma nova tendência de alta que ele tenta emplacar. Mas, de novo, para ficar bonito na foto, seria muito importante ele conseguir romper os 4.185. Nesse momento, a gente está perdendo para a LTB, ou seja, a tendência de baixa está falando mais forte, mas está na briga, né? Vamos ver na próxima semana como é que as coisas ficam. A enquete de hoje já está encerrada, onde a gente teve Magazine Luiza com 19% dos votos, seguido de Ambev, 15%, depois do empate entre Petrobras e Vale, 13%, e, por último, Americanas, 12%. Começando com Magalu, uma queda forte no dia de hoje, 4.74, mas, de qualquer forma, Magazine Luiza, complicações maiores, aqui abaixo de 3,57. Então, por enquanto, está um pouquinho acima desse suporte, se perder aí, realmente, a situação fica feia para Magalu, retoma a tendência de baixa e vai saber lá até onde isso vai parar. Por enquanto, a ação aí, o setor todo está com bastante dificuldade, vem bastante pressionado aí por conta do aumento de inflação, taxa de juros, e sem persecutiva de melhora. A próxima da lista, Ambev, nesse momento, uma leve alta de 0,14%, mas a Ambev está de lado e sem tendência, literalmente, não vejo o que fazer. E se a gente repinar um pouquinho, pegar esses principais topos, e os principais fundos, a gente vai ver que ela está dentro de uma situação de indefinição ou triângulo simétrico. Então, a melhor coisa que eu vejo com Ambev, nesse momento, é não fazer nada. Se quiser aí colocar alguns gatilhos, acima de 14,87, aproximadamente, entraria numa situação de compra, e abaixo de 13,36, ou uma antecipação acima de 14,36, compra, abaixo de 13,85, venda. Mas, de qualquer forma, um gráfico bem difícil, eu acredito que tem ações melhores para trabalhar. Próxima da lista, Petrobras, uma alta de 0,44%, prossegue aqui com uma tentativa de fundo da região de R$29,00, mas ainda está um pouco difícil para esse fundo sair de fato. Eu diria que Petrobras pode começar a ficar interessante aqui por volta ou acima de R$30,80, R$31,00. Pode ser que dê alguma condiçãozinha de compra. De qualquer forma, nos tempos maiores, a tendência de alta está firmíssima, mas, com um tiro curto, precisaria de um pregão mais forte, e, se possível, superando esses pontos que eu coloquei. Vale, no dia de hoje, uma queda de 1,29%. A Vale deixa aqui uma possibilidadezinha de topo, mas nada que preocupe, a Vale segue bastante forte na tendência de alta, e, em se confirmando o topo, os R$87,28 que eram resistência, agora devem funcionar como suporte. Eu sugiro um teste aqui nos R$87,28. E a última da lista, mesmo o setor da Magalô, americano, numa queda de 3,94%, essa já retomou a tendência de baixa, com a perda do suporte de R$20,28. Então, infelizmente, caminho livre para continuar descendo a ladeira, setorzinho aí bem difícil. Bom, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, por favor, comentem, deixem um like, se inscrevam no canal, e reforço o convite, mais uma vez, para que participem desse grupo, que eu criei, voltado ao iniciante, link na descrição do vídeo. Excelente final de semana a todos, e até a próxima. Muito obrigado, valeu!